Olá, bom dia, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo manhã desta quarta-feira já está no ar. E nessa terça-feira foi confirmado o primeiro caso de microcefalia causada pelo zika vírus em Manaus. As informações com a repórter Priscila Mello. Pois é, o primeiro caso de microcefalia que é transmitido pelo zika vírus foi registrado ontem aqui em Manaus. O bebê nasceu dia 10 de abril e a mãe que tem 18 anos adquiriu a doença com dois meses de gestação em Boa Vista e ela veio para Manaus com cinco meses. A Secretaria Municipal de Saúde está dando apoio e acompanhamento para os dois. A mãe já foi encaminhada para consultas pós-parto e a criança vai ser atendida por pediatras e equipes profissionais. Priscila Mello para o Boletim Tempo. No último relatório epidemiológico divulgado pela Censa, foram notificados 12 casos de microcefalia em Manaus. Dois já foram descartados, seis estão sendo investigados e três confirmados, mas não tem relação ao zika vírus. Apenas o caso do bebê que nasceu no último dia 10 de abril na maternidade Ana Braga. E na noite de ontem, duas mulheres foram presas acusadas de assaltos no Distrito Industrial 1, Zona Sul de Manaus. Com elas, foram encontrados a motocicleta usada nos crimes, uma arma falsa e objetos roubados das vítimas. As suspeitas foram levadas ao primeiro DIP, onde foram autuadas. Durante a madrugada, em Presidente Figueiredo, no interior do estado, bandidos invadiram uma agência bancária e levaram uma quantia não revelada. O repórter Jackson Salvaterra tem as informações. De acordo com informações do gerente que não quis gravar a entrevista, os assaltantes entraram na madrugada de hoje e levaram todo o dinheiro da movimentação do dia anterior. Eles entraram pela parte de trás da agência. A polícia esteve no local para fazer a perícia. Na fuga, os assaltantes deixaram cair este capuz. A agência não funcionará hoje. O valor ainda não foi calculado. O Sinetran se reuniu com órgãos de defesa do consumidor para discutir o aumento da tarifa do transporte coletivo. A reunião foi realizada na tarde desta terça-feira no auditório da OAB. E foi uma oportunidade para o Sinetran expor para os órgãos de defesa do consumidor os motivos para o reajuste. O nosso pedido de reajuste deriva do fato de que não houve um pronunciamento da prefeitura em relação ao preço do serviço. Ou seja, nós estamos há mais de um ano sem um preço estabelecido. E então, como não houve qualquer manifestação, só nos restou recorrer ao judiciário. Para o diretor do PROCON, o aumento só pode ser autorizado se houver comprovação da necessidade. O que o PROCON quer, o que a prefeitura também quer, é que o consumidor não seja pego de seu presente contra o aumento. Desde que eles comprovem que realmente esse aumento é devido. Mas uma outra reunião será realizada para tentar chegar a um acordo entre as empresas e a prefeitura. Para justamente saber da possibilidade de um acordo prévio, até com uma composição, uma forma da gente realmente chegar num patamar aceitável que justifique esse paralelo entre o fornecimento do serviço e o preço que eles estão cobrando. E ao fim das discussões, coube as autoridades presentes definir se haverá ou não um pedido de suspensão de liminar contra o reajuste. Caso haja a intenção de manutenção do aumento, assim haverá a propositura da ação para suspensão, porque compreendemos que qualquer aumento necessita da devida fundamentação, coisa que até o presente momento não aconteceu e sequer houve discussão adequada a respeito do aumento. Moradores do Rio Piorini, na Zona Norte, fizeram uma manifestação no início da noite de ontem na Avenida Grande Circular. De acordo com a PM, cerca de 50 moradores interditaram um lado da via com pneus e entulhos e atearam fogo. Eles pediam a presença de agentes da Defesa Civil Municipal para que avaliassem algumas casas que ficaram alagadas por conta da chuva dessa terça-feira. A via foi liberada uma hora e meia depois. E o personagem Curumim se tornou patrimônio imaterial do Amazonas. A cerimônia foi nessa terça-feira na Assembleia Legislativa do Estado. O Curumim, o último herói da Amazônia, foi criado há 33 anos com o discurso da preservação e consciência ambiental. O simpático índiozinho e seus amigos logo ganharam o carisma do leitor. Acho que é um jornal que tem uma história, uma homenagem que chega hoje, até que levou um pouco de tempo para chegar, mas finalmente chegou. E eu acho que o Curumim é uma marca que é a cara de Manaus e a cara da Amazônia. Por isso que a gente faz ele com coração e com essa identidade, até indígena, que todos nós carregamos. Nesta terça-feira, durante sessão especial no plenário da Assembleia Legislativa do Estado, o personagem, que todos os fins de semana está nas páginas do Jornal em Tempo, foi reconhecido como patrimônio de natureza imaterial do Amazonas. Seria interessante que mais oportunidade tivesse, todos nós, é de ver isso em outros livros, não só no matinal, no domingo, mas encontrar no livro de culturas nossos regionais, falar da nossa região. A solenidade contou com a presença da presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargadora Socorro Figueiredo, e o diretor da Manaus Cult, Bernardo Monteiro de Paula, além de jornalistas. E começa nesta sexta-feira a competição mais gostosa da cidade, é a Comida de Boteco. Nesta sexta edição, 20 bares devem ser avaliados. De 15 de abril a 8 de maio, o concurso Comida de Boteco abre a sua temporada. E para os amantes dos petiscos de boteco, olha, os tiragostos aqui estão irresistíveis. E todas as pessoas que visitarem os botecos experimentam os petiscos concorrentes e votam. Votam no petisco, que tem um peso maior, 70%, mas também avaliam atendimento, higiene e temperatura da bebida. São 500 botecos de norte a sul do país, concorrendo em uma edição em que o tema para a criação do tiragosto é livre. E a partir de agora, os 20 campeões concorrerão ao título de melhor boteco do país. Durante 24 dias, o público vai poder saborear pratos tipicamente amazônicos. Eric foi vencedor do concurso em 2015 e esse ano traz novidades. O meu petisco é um escondidinho que eu intitulei escondidinho vestido. O escondidinho tradicional que a gente conhece, por fora aparece o queijo, o purê de batata e no fundo tem a carne. O meu é um bolo de carne com bacon e dentro tem purê de batata coberto com queijo. O Comida de Boteco também é uma oportunidade de ganhar visibilidade. Camila está começando e traz para essa primeira participação um escondidinho amazônico. A gente decidiu participar desse concurso porque, como a gente abriu a nossa casa há seis meses, esse concurso é de suma importância para a visibilidade do nosso bar e para almejar públicos diferenciados. E para quem está começando, o Tiragosto escolhido para o concurso agradou os participantes da degustação. Todo mundo esse ano veio muito forte, todo mundo está trabalhando bem a sua criatividade. Eu acho que todos os pratos vão ser bem apreciados. Vale a pena experimentar em todos os botecos. São 10 horas e 8 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho